Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do Bear, é um desenho animado, é uma amacha do Bear, não é muito conhecida aqui nos Estados Unidos, mas acho que é grande no Brasil e na Austrália, e eu não tinha, só tinha em inglês, então eu vou traduzir pra vocês, pra todo mundo que pediu. Se vocês quiserem dar amacha também, me deixa um joinha e me escreve aqui embaixo no comentário que eu traduzo pra vocês. Como esse passo a passo era muito velho, eu não tenho as imagens mais, então tá tudo em inglês, mas eu vou traduzir todas as informações pra vocês, começando com uma bolinha de 40 e 60 gramas de cor de pele, você vai apertar a sua bolinha de isopor até você sentir na mesa, e aí a gente começa a puxar todo o excesso pra cima. Vai puxando devagar, pra tentar fazer a menos marca possível, e vai puxando pra dentro, em cima da bolinha, pra não deixar entrar ar, porque se você deixar entrar ar, pode depois fazer bolha, ou quebrar, ou rachar, e a gente não quer isso, então vai puxando e vai fechando na bolinha. E vai fazendo todo o excesso até você chegar numa forma de pera, que é uma coxinha sem tampa, que é o jeito que a gente vai começar a fazer o rosto dele, a cabeça do urso. Vai puxando tudo pra cima, e usando a palma da mão pra já ir alisando. Tá vendo? Tá uma forma de pera. É uma coxinha sem ponta, você pode fazer a coxinha, aí você aperta pra tirar o excesso que nem eu tô fazendo, e tira essa pontinha, e já aperta na mesa pra tirar toda a marcação. Vai usando sempre a palma da mão pra tirar a marca, porque a palma da mão é quente, e isso ajuda a fazer a massa tirar toda a marquinha. Pra vocês que estão assistindo a primeira vez no meu canal, a gente aqui é o Cup & Cake Turmé, não é só pra bolo e pra cupcakes, é pra tudo de topo de bolo, de decoração, de convite, tudo em relação à sua festa, então se você não é inscrito, não se esquece de apertar o botãozinho aqui embaixo de se inscrever, e se você já tá inscrito, obrigada por você fazer parte desse canal, e eu vou traduzir pra quem pediu, ou pra todo mundo, mas agora eu vou fazer com o meu dedo a marcação do olho, você pode fazer com um cabo de pincel, você pode fazer com um rolinho, mas eu prefiro fazer com a mão, porque eu acho que marca menos e deixa bem redondinho. Então você faz a marcação do olho dos dois lados, e vê se não tá marcando nada, e agora você aperta esse focinho dele pra trás, que a gente vai fazer onde vai o nariz. Então você tem ali a marcação do olho, e você vai puxar e fazer a marcação do nariz, deixando uma parte do focinho por cima, e a parte do queixo embaixo, onde você vai marcar a boca. Sempre tirando toda a marcação. Então você tem a marcação do olho, apertou pra onde vai ser a boca, e aí você tem aquela a parte de excesso do queixo, onde vai ser a boca e o queixo, e agora aqui em cima eu vou marcar com a esteca de gravata pra fazer a marquinha do focinho dele. Agora eu marquei de um lado pro outro a boca, você pode usar a esteca de gravata, ou qualquer coisa que você ache que você tenha mais facilidade. Então você marcou a boca, tem o queixo pra baixo, onde vai ser o nariz, e onde vai ser o olho. Sempre olhe de lados tudo que você tá fazendo, porque às vezes o lado pode não tá do jeito que você quer. E como vai em cima do bolo, todo mundo olha dos dois lados. Faz a marcação do olho, como eu não vou pôr massa, não vou fazer enxerto nenhum, você marca a marcação do olho bem fundinha, pra já marcar o osso da sobrancelha, pra quando você pintar o olho já dar aquele efeito. Então marca bem marcadinho dos dois lados. E sem tirar a marca do focinho. Então tem a marcação da sobrancelha, a marcação do outro lado, e onde vai ser o olho. Agora eu vou remarcar o focinho, porque eu apertei pra tirar as marcas, eu achei que tinha sumido. Sempre remarca se você acha que sumiu, porque quando secar ainda vai sumir mais. Então ali vai o nariz e eu tô fazendo bem apontadinho pra onde vai a boca. Com a ferramenta de bola, eu tô fazendo duas marcações do lado, só pra acabar o sorriso. E tô fazendo com a mesma ferramenta, um arco em cima, indo pra baixo num triângulo onde vai ser o nariz. Coloca um palito de dente embaixo, pra gente deixar secar sem marcar, porque se você não pôr secar na mesa, ele fica quadrado, ou fica bem, sabe, perde o redondinho da cabeça. Eu tô só puxando um pouquinho pra fora, porque eu achei que a bochecha dele não tava muito marcada, mas se vocês não quiserem, não precisa. Eu só quis fazer a marcação entre a bochecha e a boca bem marcadinha. Deixa tudo, confere isso a todas as marcasções do jeito que você quer, porque uma vez que o biscuit seca, você não vai conseguir mais mudar. Tô marcando pra baixo ali, eu puxando um pouquinho só pra separar a boca do queixo. Não precisa separar muito, mas só um pouquinho pra dar aquela impressão. E olha sempre de lado, de trás, de todos os ângulos, pra ver se tá tudo certinho. Põe no isopor, com o EVA em cima pra proteger, pra no isopor não grudar, e a gente vai deixar secar e começar a fazer o resto. Com duas gramas de preto, a gente faz uma bolinha, achata um pouco e tenta fazer essa parte parecendo um triângulo de ponta cabeça, que é onde a gente vai pôr no nariz, naquela marcação que a gente fez bem ali. Se você tiver com massa menos molhadinha, põe um pouco de cola ou de água, o que você preferir. E agora eu vou fazer os dois furinhos do nariz, puxando um pouquinho pro lado. Não só apertando, você puxa aí um pouquinho pro lado pra ficar com carinha de focinho de urso. E já dá uma achatadinha em cima pra não parecer que você só pôs em cima, pra parecer que faz parte do rosto dele. Agora com um cone de sete entes dezoito centímetros, a gente vai começar a fazer o corpo dele enquanto a cabeça seca. Então a gente vai cortar essa parte de baixo retinha, tirar o excesso pra fazer mais numa forma de coxinha, mas um cone bem grande. Então a gente não quer essa parte reta do cone. Então a gente vai cortar toda essa parte reta do cone de baixo pra fazer bem redondinha. Porque o corpo dele é quase um cone comprido, mas não é aquela parte reta de baixo do cone. Então é isso que a gente tá arredondando tudo. Tá vendo? Tá bem redondinha ali na parte de baixo. Você pode usar até uma lixa pra alisar depois que você cortar, que deixa o isopor bem lisinho. E ali, agora eu vou cortar uma parte bem retinha ali onde vão ser as pernas. Então você vai ver, vai aparecer um V, onde tá a perna e o final do corpo dele. Porque se você deixar sem cortar, quando você coloca a perna vai ficar muito grande, vai parecer que ele tá desproporcional. Então corta os dois pedacinhos bem pequenos onde vai a perna. E depois que você fizer todos os cortes que você alisa. E eu tô tirando todas as partes que não tão retinhas. Agora eu limpei tudo, tanto a parte de uma perna, a parte da outra perna e o resto do corpo. E agora a gente vai lixar pra deixar bem lisinho. Bem redondinho, bem lisinho, sem marcação. E faz uma sujeira. Então depois que você lixar, dá uma limpada bem na sua mesa onde você trabalha, pra você não trabalhar com a massa e começar a pegar pedaço de isopor. Vai lixando, deixa eu até tirar toda a marquinha. Pronto, agora ele tá lisinho, já limpei minha bancada, minha mesa. E a gente vai começar a fazer a parte do corpo que a gente quer. Como aquela parte é seu pescoço e a gente tá fazendo a cabeça separada, eu tô tirando uns dois, três dedos da parte de cima do cone, que é onde vai a cabeça que a gente já fez. Mas o resto vai ficar lá, do mesmo jeito que do cone de 18. E eu vou alisar, arredondar aquelas partes também. Deixa bem redondinho e depois lixa do mesmo jeito que você fez com o outro. Então, na verdade, você tirou a parte de cima e a parte de baixo do cone, arredondando as partes e deixando a parte pras duas pernas. Então, tem o quê? Uns quatro inches, que deve ser um pouco mais de oito centímetros. Agora a gente vai abrir a massa marrom. Eu não tenho medida, mas é o suficiente pra você cobrir esse cone todo que a gente vai usar pro corpo. Essa minha massa marrom não tava mole. Como eu trago tudo do Brasil, às vezes eu fico com a massa bastante aqui. Então, eu espero que vocês peguem uma massa mais molinha aí pra abrir. Mas abre o suficiente pra você conseguir cobrir todo o isopor. Tô fazendo a força pra abrir a massa. É tão gostoso pra trabalhar com a massa novinha. Vocês estão muito sortudos aí no Brasil. Se vocês não tem ainda, não fazem parte da minha página no Instagram, vão lá, aperta pra seguir, porque assim vocês conseguem ver tudo que eu tô postando, os vídeos que eu vendo, os vídeos não, os topinhos que eu vendo que às vezes não tem vídeo pra ver se vocês querem ou pra deixar recado e também pra eu ver o que vocês estão fazendo. Se vocês usarem algum tutorial daqui, me marca pra eu poder ver. Então, agora a gente vai cobrir todo o cone. Você pode passar cola e deixar secar se você tem, se você acha que precisa. Mas a gente vai cobrir o cone inteirinho com o marrom, tirando todo o excesso e alisando. Cobre a parte do pescoço também. Corta o excesso e a gente vai alisar até ficar bem lisinha. Não precisa se preocupar tanto com tanta marquinha, porque ele tem pelo, então a gente vai riscar de qualquer jeito. Mas não pode ter excesso de massa, ou buraco, ou massa faltando. Alisa na mesa. Que já ajuda a tirar todo esse excesso, essa marcação. E depois usa a palma da mão pra ajudar a tirar todos os buraquinhos e marcas. E depois usa a palma da mão pra ajudar a tirar todos os buraquinhos e marcas. E depois usa a palma da mão pra ajudar a tirar todos os buraquinhos. Acha a parte, sempre não vai perder onde você cortou aquela parte onde vai as duas pernas Então deixa bem marcadinho pra você saber onde tá E como ele tá de lado, uma parte da perna vai ficar pra cima e uma vai ficar na sua mesa Agora com uma massa cor de pele, um pedacinho de massa A gente vai abrir pra fazer essa barriguinha dele que é da mesma cor do rosto Então tenta abrir bem oval pra fazer parte dessa parte da barriga da frente Não vou dar medida porque depende na verdade de quanto você cortou do seu isopor Mas o que você quer é pra fazer a barriga dele, deixar marcado, mas deixar o marrom em volta Então não vai cobrir tudo E já coloca bem ali até embaixo onde vai os pés Como eu tô falando pra vocês no cobrir tudo, corta se você precisar pra deixar o marrom em volta Você não quer deixar só essa cor de pele E deixar bem redondinho Agora com essa esteca retinha, eu vou só marcar os ladinhos de pelo Pra deixar essa parte de cor de pele e a cor marrom junto Então eu só vou puxar e fazer bastante risquinho com a esteca Dá a volta toda Pra dar a impressão que é a barriga dele e é pelinho E agora a gente vai puxar e fazer um monte de risquinho pra fazer o pelinho da barriga Vai puxando o pelinho Não precisa se preocupar em fazer reto Só vai em toda essa parte de cor de pele que você fez E a gente vai fazer isso no marrom também Por isso que eu falei que se tivesse algum risquinho não tinha problema Você não quer marca o excesso de massa E aí a gente vai fazer essa marcação de pelo em tudo Eu tô puxando uns pra cima Só pra dar uma cara de dimensão melhor Mas vai fazendo risquinho até você cobrir todo o marrom Pra todos os lados Porque pelo de urso é bem bagunçado Então não precisa ser que nem cabelo que é de um lado só indo pra baixo Vai pra todo lado Tá vendo a marquinha de isopor Então você fica de olho no buraco E limpa bem sua mesa Porque eu peguei um pedaço de isopor colado na minha massa E vai marcando tudo E aí Música Música Não esquece de marcar esses pelinhos antes do marrom estar seco, porque senão vocês não vão conseguir fazer depois. Música E vai marcando, marcando, marcando. Música Agora a gente tá com o corpinho já cheio de pelo pra todos os lados. Provavelmente a gente vai ter que remarcar mais, porque a gente vai mexer, mas começa já assim pra não ter problema. Música Agora eu vou pôr um palito de dente bem ali em cima, meio na diagonal, porque como ele tá segurando a cabeça, você não quer que seja reto, né? Mas você também não quer que o corpo seque sem ter um buraco pra você colocar a cabeça, então a gente já vai deixar lá. Com 70 gramas de massa marrom a gente vai fazer cada perna, então cada perna precisa de 70 gramas. Faz um rolinho de massa bem gordinho e já mede no seu urso pra saber o quanto de comprimento precisa. Eu sei que vocês gostam que eu peso pra vocês, mas na verdade vai depender, você tem que olhar muito como tá a sua peça. Não vai só na peça dos outros, porque mesmo que eu fizer esse urso de novo, ele vai ficar diferente. Gente, vai pra cima e pra baixo com o dedo pra separar a perna do pezinho dele e já puxa pra frente pra já marcar o pé. Já chata um pouquinho onde tá o pé pra fazer a marcação dos dedos. Como ele é peludo, você não vai fazer muito o dedo, mas é sempre bom dar uma marcadinha. E sempre presta atenção no que você tá fazendo, porque qualquer um que faz coisas feitas à mão, se você for fazer outro, vai ficar diferente. Então eu tô te dando uma base de quanto pesa, mas sempre confere na medida ou no modelo que você tá fazendo. Eu marquei, só marquei, não cortei, não fiz nada, só marquei os dedinhos, porque a gente vai fazer pelo pra todo lado também. E agora eu vou prender bem naquele lado onde eu quero prender, onde a gente fez aquele corte no isopor. E o pezinho vai pra baixo. Eu só vou colocar ele ali por enquanto, encostando no corpo, porque a gente tem que colocar a outra perna pra saber onde vai ficar. Então eu só marquei pra saber se o comprimento tava bom. E agora com essa primeira perna que eu já medi, a gente faz a segunda do mesmo tamanho. O mesmo 70 gramas de marrom, a gente vai fazer o rolinho e vai fazer a segunda perna. Mede se tá do mesmo tamanho, mede o tamanho que você deixou pro pé, e a gente vai fazer assim, vai em volta no mesmo lugar, pra deixar do mesmo tamanho. E corta o excesso se você deixou ele mais comprido. E arredonda tudo. Deixa o pé meio achatadinho na frente, pra conseguir fazer a marcação do dedo. E o resto da perna bem gordinha e redonda. Eu vou marcar os dedos de novo, desse lado. E vou deixar a perna um pouquinho mais arredondada do que a outra, porque uma vai pra baixo e ele tá com a perna pra trás. E a que tá por cima vai ter que deitar no corpo dele, então eles vão tá de um jeito diferente. Aperta bem no marrom. Se eu vou precisar pôr palito de dente, pode pôr. Se você achar que precisa de cola, pode pôr também. E dobra a perna pra trás, mas o pezinho pra frente. Porque quando você tá deitado, sua perna fica pra trás, né? E aí você vai pôr o segundo, a segunda perninha já encostando bem ali. Com a perna pra baixo. Como ele é bem gordinho, a perna não vai encostar. Mas você quer que fique bem ali, dando a volta no corpo. E põe pra fora também, porque quando você tá com o seu pé esticado, ele não vai pra dentro torto. Ele fica sempre pra fora. Se precisar de palito de dente e cola, pode usar sem problema. Agora com o marrom, a gente vai fazer uma coxinha e um rolinho. E vai apertar bem ali em cima pra fazer a emenda entre o corpo e a perna. Você não quer que pareça que foi colocado ali em cima. Então agora a gente vai fazer um monte de pelinho pra emendar os dois. Você não quer que tenha esse buraco entre o corpo e a perna, porque ia ser parte de um pedaço só, né? Não você pôs a perna em cima. E a gente vai fazer esse pelinho, todo o resto das duas pernas. Até chegar embaixo. Não esquece de fazer por trás também, porque você vai ver seu topinho de bolo por trás, ou decoração, ou seja lá o que você estiver fazendo. Então não esquece de olhar em todos os ângulos. Aperta bem pra ficar como se fosse a parte do corpo e vai fazendo o pelinho. Do outro lado também. Do outro lado também. Vamos pôr na posição que a gente quer que fique. E faz os pelos na parte de cima ali, entre os dois pés também. Porque a hora que secar pode subir um pouquinho e você quer que fique bem peludinho. Vai marcando ali. Mas faz os pelinhos no pé também. E a gente vai fazer atrás e já vai ajudar a assumir com aquela emenda bem ali. E a gente vai fazer atrás e já vai ajudar a assumir com aquela emenda bem ali. E aí, atrás da perna também. E já coloca da posição que você quer que ele fique de final, porque ele já vai começar a secar. Eu remarquei tudo, porque sempre que você está mexendo e colocando perna, você pode apertar e tirar a sua marcação. Então, já marca tudo que você quer que fique, porque ele não vai mudar. Com um pouquinho de marrom, a gente vai fazer um rolinho. Vai pôr em cima ali, pra ele ficar um pouco mais pra cima. Como ele está segurando a cabeça na mão, ele não pode estar com o corpo inteiro deitado no chão. Então, é por isso que eu estou pondo essa massinha extra em cima, pra parecer que o corpo não está deitado no chão. E eu vou fazer pelinho do mesmo jeito, só em caso de alguém mexer e virar. Sempre faz o acabamento, mesmo que seja só pra... Como você vai posicionar o seu topinho. Então, eu quero... Eu estou fazendo esses pelinhos de lado, mas eu quero que esse excesso de massa fique ali, pra ele deitar do jeito que eu quero. Com a cor de pele, a gente vai fazer uma bolinha. E o mesmo tamanho da outra bolinha. Pra colocar bem ali no pezinho, no fundo do pezinho dele, pra ficar mais bonitinho. E faz pelinho por todo lado. Por isso que eu não tenho medida, vai de acordo com o tamanho que você fez o pé. Só pra deixar aquela almofadinha que gato e urso tem no pé. Do outro lado também. E já faz mais pelinho, se você achar o lugar que você não tinha feito antes. Ou porque a mesa tirou a marcação, já faz de novo. Esse vídeo é o mais antigo, era um que eu fazia pra vender, por isso que ele tá longo. Eu não tô fazendo ficar rápido essa parte de pelinho, de tudo mais. Mas eu sempre vou fazer um pouco mais rápido pra vocês. Com 48 gramas de marrom, a gente vai precisar pra cada braço dele. Então, 48 pra um braço, 48 pro outro. Amassa bem, se amassa, faz uma bolinha ou um rolinho, como você preferir. E a gente vai começar a fazer o modelo, o moldezinho da mãozinha dele. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez a perna. Faz um rolinho, achata a tida toda a marcação. E não deixa muito comprido. Sempre checa no seu urso pra saber o quanto comprido você precisa. Eu tô tirando esse excesso porque tinha uma marca. E tô alisando bem redondinho onde vai a mão. Mede o tamanho que você precisa que seja. Como ele tá segurando a cabeça, eu preciso do tamanho por baixo do corpo até onde eu quero que a cabeça fique. Faz um vai e vem pra separar onde vai o pé. O pé não, a mão. A mão não, a pata. Onde vai a pata. E a gente vai amassar e vai marcar do mesmo jeito que a gente fez com o pé. Marca no meio, pra fazer bem a dobra ali onde ele vai tá segurando a cabeça. E vê se tá do tamanho que você precisa. Já faz uma... Aperta um pouquinho bem ali onde vai a mão. Onde, como se tivesse, né, pra você dar a impressão dos dedos. Onde depois a gente vai por a unha. E a gente vai fazer pelinho de novo. Pra todo lado. Faz a marcação dos dedos. E vai fazendo pelinho pra todo lado. E vai fazer pelinho pra todo lado. Agora eu vou ter certeza que tá do jeito que eu quero que fique. E fazer os pelinhos principalmente em cima, que é o lado que a gente vai ver. Um pouquinho de massa cor de pele pra fazer aquela almofadinha de novo. Onde ele vai tá segurando a cabeça. E puxa de lado os pelinhos. Aperta pra ficar bem achatadinho ali onde vai o corpo. Porque você não quer que fique um buraco. E já põe os dedinhos mais pra cima. Bem... Indo pra cima pra onde a gente vai pôr a unha. E faz um buraquinho em cada um, que é onde a gente vai pôr a unha dele saindo. Agora a gente vai colocar o braço do jeito já que você quer pra segurar a cabeça. Então tem que ser da altura onde você pôs o palito de dente. E agora a gente vai fazer o outro braço do mesmo jeito. Mas o outro braço, ele ia tá segurando uma vela. É por isso que ele tá com o braço assim pra cima. Você pode pôr a macha ali em cima, que tem bastante foto desse ursinho segurando ela pra cima. Mas eu tava fazendo isso pra uma cliente e ela queria segurar o número da vela em cima. Então por isso que ele tá com essa patinha pra cima. Se você não quiser a patinha pra cima, já põe o braço dele deitado no corpo. Assim, indo, né, de acordo com a barriga dele. Mas você pode pôr do jeito que você precisar que ele fique. E faz pelinho. Ninguém pode falar que esse urso não é peludo. Deixa a marcação, não pede a marcação. Já faz o cotovelo ali, porque o meu, eu queria o braço pra cima. Pra segurar o... Eu acho que era a vela, o número de vela. Mas ela queria que ficasse assim pra cima. Foi a foto que ela me mandou. Sempre tem a foto de referência também. Não foto de quem fez, não foto de biscuit ou de coisa assim. Tenha foto de biscuit se você quiser, por referência de alguém que fez, que você gosta do trabalho. Mas sempre tenha a foto original do desenho. Porque é sempre bom ter pra você ver os lados. E sempre tenha... Eu sempre imprimo, não deixo o telefone aberto ou nada. Porque assim, você não precisa ficar apertando pra ver. Não precisa tirar a mão do seu trabalho pra ver. Sempre cola assim na frente de... Na sua frente, que você só pode olhar e continuar fazendo o que você tá fazendo. E vai fazendo o pelinho. E faz a marcação dos outros dedos. Pelinho por baixo também, porque você vai ver a parte de cima dessa pata. E faz os pelos pra todos os lados. Porque ele não vai ter pelo tudo arrumadinho. Faz todo bem desarrumado. Com um pouquinho de massa, a gente vai fazer aquela bolinha de novo pra fazer a almofadinha da pata que vai pra cima. Já puxa e já faz os fiapinhos dessa marquinha. Vê se ele tá sentado do jeito que você quer. Põe um pouco de cola se precisar. E o palito de dente pra segurá-la de pé. Pode ser palito de churrasco ou arame, se você preferir. E a gente vai colocar bem ali, na mesma altura que começa o braço de baixo. Eles precisam estar na mesma linha. Eu quis fazer um pouco mais de pelinho ali, porque eu achei que não tinha bem na beirada. Eu vou fazer um buraco antes de apertar aquele que eu fiz o palito, porque senão a hora que você apertar o palito com a mão já, vai tirar a forma. Então, sempre faz o buraco e tira e usa o palitinho que você tava. Ou já põe o palito pra deixar o buraco pra secar e deixa a sua mão secar um pouco. Porque como ela tá pra cima, se eu não deixar ela secar e colocar agora, ela vai cair. Então, deixa secar, mas não esquece de pôr o seu palito de dente pra quando o corpo secar, depois você não conseguir fazer o buraco. Eu tô abrindo um pouquinho de marrom. Não muito grande, não muito fino também. Pra gente cobrir essa parte da cabeça. Então, você vai colocar, deixando a parte do rosto e da orelha, mas cobrindo todo o resto. Eu já vou fazer essa bolinha pra pôr bem ali no meio dele, porque ele tem essa cabeça, o pelo da cabeça dele vai pra cima. Então, eu quero pôr essa bolinha por baixo pra dar essa impressão de ter mais pelo naquela parte. E aí, a gente vai cobrir. Põe um pouco de cola se você precisar. E a gente põe o marrom em cima dessa massa extra que a gente colocou. E vai onde vai a orelha até embaixo. Cobrindo toda essa parte onde a gente deixou o pescoço e toda a parte de cima. E a gente vai cortar o excesso. Cuidado pra não cortar seu palito junto. E adivinha o que a gente vai fazer? Pelinho. Puxa aí embaixo pra ficar bem redondinho, onde você fez o pescoço. Puxa aí embaixo. E agora, a gente já vai fazer toda a marcação ali na frente. Pelinho pra todo lado, faz pra fazer o acabamento entre a cor marrom e a cor de pele. E faz todo o pelinho pra parte de trás também. E faz todo o pelinho pra parte de trás também. Agora, eu vou ver onde vai ficar a cabeça. Porque eu preciso marcar onde o braço tem que ser. Então, eu vou colocar naquele buraco que eu fiz na diagonal, que já tá feito. E a gente vai colocar a cabeça no lugar. E já colocar a mão onde a gente quer, já segurando a cabeça no lugar. Como se ele tivesse apoiado bem ali. Antes de você colar a sua cabeça, já vê se o braço tá do jeitinho que você quer. Usa cola se você precisar e agora a gente já vai começar com o preto fazer a orelha. Deixa ele secar em cima do EVA. Faz duas bolinhas. Achata pra ver se tá do tamanho que você quer fazer a orelha. Faz a outra ficar do mesmo tamanho. Quando você achatar, mede se tá do mesmo tamanho. Vou pegar um pouco menos massa de marrom e vou colocar bem no centro desse preto que a gente fez. Quando eu achatar com a ferramenta de bolinha, já vai fazer o centro da orelha dele. Então, você aperta bem no meio com a ferramenta de bolinha pra fazer o buraco da orelha. Apertou bem ali em cima do marrom. E a mesma coisa do outro lado. Aperta a bolinha marrom em cima e já faz o buraco junto. Agora eu vou colocar um pedacinho bem pequeno de palito. E vou fazer uma marcação de pelinho também. E já puxa uma marcação de pelinho nesse marrom pra fazer não ficar uma bolinha super perfeita. Você quer que fique peludinho. É como se dentro da orelha fosse de outra cor. Não que seja tão perfeito redondinho. E não esquece da parte de trás também. Põe o palito. E coloca... Já faz o buraco antes. Põe um pouco de cola e aí você usa o palito que você tava colocado já na orelha. Agora a gente vai fazer uma bolinha preta. Uma coxinha. E dá a mesma coisa do outro lado. A gente faz duas... Uma bolinha e uma coxinha. Então elas estão do mesmo tamanho. E a gente vai fazer a sobrancelha. E põe ali em cima do marrom. Bolinha, coxinha. E põe na sobrancelha. E agora a gente fez outra coxinha. Um pouco com a pontinha bem fininha pra começar a fazer a unha. E a gente vai fazer pra todos os dedos. A garrinha do urso. Então uma coxinha com a parte de baixo da... Da ponta bem fininha. Dá uma curvadinha. Um pouco de cola e cola no dedo. E do mesmo jeito a gente vai fazer todas. Deixando uma dessas unhas de cada pata um pouco menor. Que seria o dedão. Tá vendo? Elas estão todas pra cima. E o mais fininho que você pode ir em cima. E agora a gente vai fazer nos outros dois também. Faz um monte de bolinha. Depois você vai fazer coxinha. Com a pontinha bem fina. Arredonda. Põe cola. Põe no lugar. E a gente vai pôr em todos os dedos. E como esse pé tá pra trás. Você vai pôr as unhas pra baixo. Aquele que ele tava segurando a cabeça. A unha tava vindo pra cima. Você sempre acompanha. Como tá o pé. É como seria onde estaria a unha. Tá? Vai sempre pra baixo. Sempre presta atenção no detalhe. Onde mão vai. Que nem dedão. Sempre é perto do corpo. Mas se você tiver com a mão pra cima. Vai ser ao contrário. Sempre olha. Nas suas mãos e pés. Pra saber onde que precisa ir. Unha ou dedo. Coisas assim. E aí E a gente vai colocando todos eles. Esse aqui também vai pra baixo. Porque do jeito que tá o pé, a unha vai pra baixo. Dá uma curvadinha e coloca no lugar. Eu quis levantar um pouquinho a pata. Pra gente ver aquele... Aquela almofadinha que a gente pôs embaixo. Que fica bonitinho. Enquanto ele não tá seco. Você pode mudar a posição dele. E achar a posição que você gosta mais. Cola todas bem bonitinho. E já coloca do pezinho do jeito que você quer que fique. Agora a gente vai colocar o braço. Eu já fiz o furo. Já tá feito. Porque na hora que você aperta o braço, tira de posição. Pode usar um pouco de cola e já coloca o seu braço. E agora eu vou fazer mais pelinho. Pra fazer essa junção entre o braço e o corpo desaparecer. Por trás também. Confere do jeito que você quer que a mão fique. Se você precisar pôr algum palito de churrasco no isopor. Pra segurar do jeito que você quer. Pra secar, põe sim. Mas como eu tô fazendo o vídeo. Eu não pus ainda. Mas pra secar eu coloquei palito de churrasco pra segurar. Agora com a ferramenta de bolinha a gente vai marcar onde vai o olho. Dentro daquela marcação que a gente fez com o dedão pra ficar aquela sobrancelha. A gente vai fazer um buraquinho dos dois lados onde a gente vai fazer o olho. Faz a marcação. Tá bem ali. Duas bolinhas no branco. Do tamanho que precisar. E coloca no lugar. Dá uma achatadinha. Você não quer que venha pra fora. Que fique bem enxertadinho. Do outro lado também. Agora eu pus o palito de churrasco pra segurar. E vou pôr outro pra segurar o braço no lugar depois que ele estiver secando. Pra vocês... É que eu não pus agora pra vocês poderem ver. Mas já põe um atrás da cabeça pra cabeça e o braço segurar no lugar que você quer. Agora a gente vai começar a pintar o rostinho dele. Deixa secar de um dia pro outro. Pra nada sair do lugar. Nada mexer. Então ele já tá seco. Já tirei todos os palitos de dente. Já tá em cima do meu EVA. E agora a gente vai pintar. E dar os detalhes gerais dele. Com um filhete... Eu vou marcar ali onde vai ser... A sobrancelha que seria... Ele já tem uma sobrancelha. Mas eu quero fazer esse marrãozinho aqui só pra dar uma definição no olho. Porque o urso ia ser todo peludo. Então ao invés de fazer marcação ali que não ia dar... Eu tô fazendo uma sobrancelha fina. Que não seria uma sobrancelha. Seria só a marcação dos pelinhos no olho. Só pra dar uma definição. Bem pequenininho. Vai fazendo risquinho bem pequenininho. Se você tiver dificuldade de usar filete... Ou tiver medo de usar com pincel... Pode usar qualquer caneta também que vocês preferirem. Agora eu tô pintando em volta do olho... De preto. Em volta daquele branco que a gente fez. Pra dar... Pra aparecer mais do que só o branco na cor de pele. Eu não vou fazer em volta toda. Eu tô fazendo só em cima e dos lados. Só pra dar um realça e ficar mais bonito. Agora com pinta a bolinha eu vou fazer a parte de dentro. Bem redondinho. Deixa secar. E agora eu tô fazendo em volta daquele marrom que a gente fez a bolinha do olho. Tô fazendo uma linha preta. Se você tiver medo não precisa. Isso é só um plus. Você não precisa colocar. Mas você pode usar com a caneta também. Se você tiver mais facilidade. Uma caneta bem fininha. Então vai ficar marrom dentro. E em volta um filetinho preto bem pequenininho. E agora eu tô fazendo uma bolinha bem pequenininha branca. Pra fazer a reflexão da luz. E deixa seu marrom tá seco antes de fazer isso. Pra não melecar nada. Com o pincel seco e um pouco de cor de rosa. É uma cor de rosa meio marrom. Vermelho meio marrom. Eu só vou fazer uma manchadinha ali. Bem entre o começo da cor de pele e o marrom. Pra dar uma definição e pra dar uma cor também. Mas o pincel tá com tinta. Mas o pincel tá com tinta. Mas eu limpei bem no papel pra ficar feco. Você pode usar isso também com giz pastel. Pode usar com dedo e maquiagem de olho. O que vocês sentirem que é mais fácil pra vocês. E faz tudo ali na beiradinha. E nas almofadinhas da pata também. E tem que tá bem sequinho pra fazer isso, tá? Não vai tentar pintar ou passar giz pastel em biscuit seco. Porque aí vai manchar tudo. Deixando o meinho da sapatinha clarinha. Você tá pondo só essa sombra em volta. Do rosto também, onde vai a bochecha. Eu vou dar um pouquinho de sombreado. E ele tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem me pediu fazer a tradução. Espero que isso tenha ajudado. E se vocês quiserem que eu faça a marcha. Deixem um recadinho, um joinha nesse vídeo. Falando o que vocês querem. E eu vou traduzir ela pra vocês. Um beijo. E se você não tem se inscrito no canal. Não esquece de se inscrever antes de ir embora. E me dá um joinha. Obrigada. E eu falo com vocês no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Amém.